E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como está fazendo as configurações gerais no Lutris e também configurando a Epic Games. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom pessoal, esse vídeo eu estou fazendo a pedido de um inscrito, o Julio. Ele me pediu pra mim estar mostrando aí como está colocando as configurações gerais aí. Eu creio, pelo que eu entendi, é como está deixando as configurações padrão ali. Ficar um padrãozinho no Lutris. Eu já fiz isso em alguns vídeos, mas eu vou deixar só esse vídeo específico aqui. E também ele pediu como está configurando a Epic Games pra poder estar rodando os jogos. Eu vou abrir o meu Lutris aqui. Caso você ainda não tenha o seu Lutris instalado aí no seu Linux, ou você não sabe como está fazendo isso também, eu vou deixar passando no card aqui um vídeo que vai te auxiliar nessa instalação. Então aqui com o meu Lutris aberto, uma outra coisa que eu queria falar. Não são todos os jogos que funcionam com essa configuração aqui do Lutris que eu faço. Alguns, como eu mostrei em alguns vídeos aí, eu preciso de estar fazendo uma instalação paralela, configurações diferentes, mas a maioria funciona. Depois eu vou abrir a minha Epic Games aqui. Eu acho que os jogos mais importantes aí, que é o... importantes não, assim que a galera mais joga, que é o GTA V, funciona com essa configuração. Então vamos lá. Como o Lutris instalado, o que você pode estar fazendo? Se você vir aqui na aba do Wine, na engrenagem aqui, configure, você pode estar fazendo umas configurações padrão nele aqui, que todo jogo que você for instalar, ele já vai pegar estas configurações. E aí a minha aqui, o que eu gosto de fazer? O Lutris, eu sempre aqui em WineVersion, eu uso a última versão que o Lutris disponibiliza. Caso você pode estar vendo aqui, ó, eu vou deixar assim. Aqui em Wine, seta para baixo aqui, ó, em gerenciar versões, você pode estar baixando outras versões, tá? Quando você inclui, também tem um vídeo, como você está utilizando o Proton e o Proton GE, ou outros Protons aí. Quando você inclui ele lá no seu Lutris, ele fica aparecendo aqui também, mas tudo selecionado, tá vendo? Eu vou deixar passando no card também um vídeo aqui, que mostra como você pode estar usando versões de Protons, enfim, outras, outros, o Proton GE que usam aqui no Lutris. Vocês estão vendo aqui, o oficial do Lutris é o 6.4, tá? Está usando em 8 games aqui, ó. E tem o 6.3, tem o 6.1, e à medida que eles forem atualizando, eu sempre estou mostrando nos meus vídeos aí, é só você marcar ele, ele vai baixar e descompactar. E aí, aqui na configuração padrão, você pode estar deixando ele já selecionado. Aqui eu gosto de sempre utilizar a versão padrão atual, a versão atual que o Lutris disponibiliza. Nem todos os jogos funcionam, mas eu gosto de usar ela. O DXVK habilitado, o DXVK version última versão, o ESYNC eu deixo habilitado, aqui para baixo eu não mexo em nada. Aqui em System Options, você já pode colocar a pasta que você quer que instale. Aqui eu tenho um SSD NVMe, né? Que é aquele PCI Express pequenininho. Ele é de 256 GB. E aí, o que eu faço? Então, se vocês verem aqui no meu CONC, eu deixo 38, esse CONC aqui ele não mostra, ele dá uma perca aqui. Mas eu deixo 40 GB para o RUT, e deixo 193 GB aqui, vai dar 200 GB. Como vocês sabem, o SSD, né? Ele já pega um pouco para o sistema dele ali, né? Para o gerenciamento do sistema dele. E aí, eu deixo 2 GB de swap, que está mostrando aqui em cima, swap 1.95 é 2 GB, tá? E ele sempre dá menos aqui no CONC. Então, eu deixo 2 GB e deixo, acho que 500 MB para a minha partição EFI, que é a de boot. Então, aqui ele tem 200 GB para a RUT. Então, eu não vou ficar instalando meus jogos na minha partição HOME, desculpa. 200 GB para a partição HOME. Eu gosto de deixar para fazer aqui as minhas VM, que no SSD fica melhor. Ela tem um melhor desempenho. E aí, eu tenho aqui embaixo, aqui, arquivos Linux, eu tenho uma SSHD, que é um HD híbrido com SSD, né? Ele tem 8 ou 9 GB, mais ou menos, de SSD para melhorar aí o cache, né? Ele faz um cache. Então, eu gosto de usar esses jogos para os meus arquivos, para os meus vídeos, para os meus jogos do Letras. A maioria estão instalados aqui. O que você pode fazer aqui? Você pode já estar colocando uma pasta para DAU. Caso você tenha dois, outro HD que você quer só deixar para jogos. Lembrando que esse HD tem que estar formatado em XT e em XT4. É recomendado isso na documentação. Então, você pode estar vindo aqui e estar procurando aí o seu HD e estar colocando ele como padrão aqui, ó. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é marcar o Restore Resolution One Game Exit. O que ele faz? Tem jogos que nem o Assassin's Creed Valhalla, eu estou jogando ele a 1600 por 900 para melhorar um pouco o desempenho. Não sei se vocês sabem, aqui no Linux, por exemplo, se você usa uma resolução diferente no jogo, ele altera a resolução do seu desktop. E essa opção, o que ela faz? Quando você fecha o jogo, ele restaura a resolução do seu desktop. Por exemplo, o meu é 1080p, 1920x1080. Então, quando eu fecho o jogo, ele retorna a minha resolução padrão. Isso aqui é muito bom. Eu gosto de usar. Essa aqui é habilitada. Outra coisa que você pode fazer, eu não faço aqui, porque eu tenho 16 GB de memória. Mas, se você não tem muita memória, você pode desabilitar o Desktop Effects. E aí, ele vai desabilitar esses efeitos todinho aqui. Esse efeito aqui. Esse efeito, quando você puxa aqui, ele faz esse efeitozinho aqui. Então, ele desabilita tudo. Mas, só quando você está em jogos. Quando você fecha o jogo, ele volta com os efeitos tudinho bonitinho aí. Eu utilizava ele, mas eu parei, porque quando eu estou gravando o vídeo, às vezes eu preciso dos efeitos, né? Para o vídeo não ficar tão feio também. Essa que eu deixo marcada aqui, é o Disable Screensaver. É a proteção de tela, tá? Apesar de eu não usar a proteção de tela, eu uso só o escurecimento da tela. Se eu deixar, se eu ficar sem mexer no controle, né? No controle do Xbox, que eu uso. Ou, claro, ele escurece a tela. Quando eu tiver com o jogo aberto, ele não vai fazer isso. Isso serve para a proteção de tela também. Aqui em VUQ CD Load, ele vai mostrar aqui uns scripts JSON, que isso aqui faz parte do DXVK. Ele melhora brilho, melhora a qualidade da imagem. Você tem que estar vendo qual a sua placa, tá? Por exemplo, a Radeon, eu acho que é para AMD, né? Então, a minha Intel Graphics HD, eu desabilito esse script JSON, porque eu estava tendo problema lá no Proton 5.13. Então, eu desabilitei ele, por isso ele não está aparecendo aqui. Eu não tenho como estar mostrando, porque eu não tenho nenhuma... Nem tem como colocar a placa AMD aqui, porque eu estou no notebook, tá? Eu estou no Acer Nitro 5. Então, por exemplo, se a sua é AMD e aparece AMD aqui, você pode estar selecionando o X8664, que é multi-arquitetura, né? O meu, o da NVIDIA, eu acho bem simples, porque ele só tem um, é ele e acabou. Então, você usa ele. Mas também, você pode deixar essa configuração em alto, porque aí o próprio Lutris já vai estar selecionando automático o seu. Ou ele vai deixar desabilitado. Mas eu, para ser sincero, não vejo muita diferença. Eu acho que é só para aquelas pessoas que é bem crítica, né? Que conseguem enxergar detalhes, tá? Eu não tenho isso. Tem para você limitar o FPS aqui, mas você tem que estar fazendo uma instalação de um outro componente. Eu tenho um vídeo, é Dicas do Lutris. Eu vou deixar passando no cardzinho também aqui. Ele é um pouco grande, aquele vídeo, mas é bem no começo mesmo. Eu mostro como você está utilizando esse campo aqui para limitar o seu FPS. Tecnicamente falando, quando você limita o seu FPS com a frequência do seu monitor, você está diminuindo aí temperatura, consumo de energia, entre outras coisas. Eu já vi algumas pessoas, alguns youtubers falando aí, algumas pessoas aí falando que o jogo até melhora. Realmente, na minha opinião, o jogo fica melhor. Ele roda mais fluido, ele tem um desempenho melhor. Agora, também tem pessoas que falam que em jogos de FPS, você deixar o seu monitor aí de 60 Hz, se você deixar o jogo rodando a 100, diz que fica mais fluido. Então, isso aí é a opinião de cada um. Então, o meu aqui, eu não limitei mais por causa dos vídeos, para as pessoas verem quanto está rodando na real aí. Aqui para baixo, eu também não mexo em nada. Essa aqui é para você poder usar o overlay do DXVK. O DXVK, ele tem um overlay. Então, se você colocar essa configuração aqui, API, ele mostra qual DirectX está usando. O copiler, ele vai mostrar quando estiver copilando shaders. O DirectX, ele mostra no canto superior esquerdo. O compiler, ele só mostra quando estiver copilando shaders, no canto inferior esquerdo. E o FPS, ele mostra no canto superior esquerdo, só um pequeno FPS igual o da Steam. Ele tem frame time, se você pode colocar vírgula frame time. Você pode colocar memória também, que ele vai aparecer a memória toda do sistema, quanto está sendo utilizado, entre outras coisas aí. Eu não lembro de cabeça aqui. Eu acho o mais importante esses três, porque senão fica muita coisa na tela. Eu já uso o MungoRude, então vai ficar muita coisa na tela. Então, essas aqui são as configurações padrão. Eu vou salvar aqui. Nós temos outras configurações. Se você vir nos três pontinhos aqui, em preferências, você vai ter aqui, para ele aparecer no trial, está vendo aqui? Lutres, ele aparece aqui. Essas outras aqui, eu não gosto de usar. Ele tem o System Information, que ele vai mostrar todas as informações aqui do seu sistema. Eu estou usando o Econ Buntu, mas ele mostra como um Buntu, porque é a base. A arquitetura é o X64. Eu estou usando o kernel 5.10. Eu tirei o kernel 5.11, porque eu estava tendo problema de energia. O desktop aqui, ele mostra que é o KDE. E eu estou usando o X11, porque o meu NVIDIA não funciona ainda com o Rayland. E aí, ele tem aqui as informações da CPU, quatro núcleos, oito trends, a minha memória, a minha swap. Então, ele já te dá todas as informações do seu sistema aqui. E a placa, a sua placa de vídeo, a versão do OpenGL, o drive aqui, no final, ele está mostrando o drive. Para quem usa NVIDIA, eu recomendo que coloque esse drive. Para quem está em distribuições baseadas no Ubuntu, pode usar o PPA. É só você colocar no Google, PPA NVIDIA, e entrar no primeiro link. Vai ter lá o comandinho para você colocar. O OpenGL é ES aqui, e ele te dá se o VUCA é suportado ou não. Então, em System Options, basicamente, é a configuração que nós fizemos aqui. Você pode fazer direto aqui, que ele já vai pegar, ele já vai vir para cá, para essa outra aqui. O IRE Configuration e System Preferences. Se você fizer aqui em System Preferences, ele já vai vir aqui. Mas é só em System Options, por isso que eu mostrei esse primeiro, e eu estou mostrando esse agora. É as mesmas configurações que eu mostrei lá. Você pode estar fazendo aqui, e ele já vai ir lá para System Options. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, aqui em Show Advanced. Se você não marcar, ele vai ficar assim. Você marca aqui, para você poder visualizar todas as configurações. configurações. Eu vou salvar. Eu acho que aqui, no Luntres, é basicamente isso, eu não mexo mais em nada. E aí, agora eu vou mostrar a Epic Games. Vou amar a Epic Games bem rápido aqui. Se você colocar aqui em Luntres, e procurar aqui, Epic Games, vamos esperar aqui. Ele procura, ele vai aparecer aqui, é só você vai dar um Install. Depois dela instalada, é só você vir aqui, configure. Essas configurações aqui, eu não mexo em nada aqui. Antigamente, eu fazia algumas modificações, mas eu acho que eles chegaram num script bom agora, que está funcionando legal. Running Options, se eu não me engano, ele vem com Luntres 6.2. É só você trocar aqui, porque quando a pessoa que fez o script, lá na página do Luntres, ela coloca o Wine Version, ele não pega o padrão, o padrão que você deixou aqui. Ele pega o do script. E aí é só você vir, está trocando. E aqui, é as mesmas configurações lá, não mudei nada. Nesse outro aqui, também, eu não mexi em nada. O Luntres, eu estou usando ele padrãozão. Eu vou salvar aqui, eu vou abrir ela aqui, mas antes, eu vou mostrar aqui, em Wine Tricks, eu vou dar um OK. Eu vou vir na primeira opção, vou dar um OK. Esses caras aqui, o D3 Compiler 43, 47, D3 DX9, já é o script que faz a instalação. Aqui mais para baixo, e a Vcrum 2019, é o script que faz. É só você estar instalando o script. Então, os jogos que eu tenho instalado aqui, é o Pine, funciona com essas configurações, o Hand of Fate 2, também funciona. O Star Wars aqui, ele está aqui só de enfeite, porque se vocês verem aqui, ele está aqui, é uma outra instalação diferente. Eu vou deixar passando no card aqui, caso você tenha o jogo e queira, como você vai estar fazendo, para estar jogando Star Wars. Ainda funciona, aquele tutorial ainda funciona. O meu aqui ainda é jogável. É um tutorial bem complicado, bem grande, mas se você gosta, eu acho que vale a pena. O The Long and the Dark, também funciona, só que tem um vídeo no canal aí, se você procurar, The Long and the Dark no canal, tem um vídeo aí, que eu mostro como, como está fazendo para jogar aí. Aqui o GTA também funciona, ok? Então, não tem muita complicação. Antigamente, era meio complicado, e ela fecha aqui, ó, numa boa. Era um pouco complicado, os jogos na Epic Games. Hoje, está bem, está bem melhor. A maioria dos jogos, que você instala, você não precisa de fazer muita coisa. Alguns jogos, não precisa fazer nada, é só baixar e dar play. Essa foi a minha dica aí, a pedido do, do Julho. Espero que tenham gostado desse vídeo, que seja útil para vocês aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, para você receber as notificações de vídeo, e não esqueça de deixar o seu like. E se você quiser estar nos ajudando, compartilhe esse vídeo aí, com seus amigos, nas suas redes sociais, para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, 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 Obrigado.